É um churrasco do bem passado, é melhor que pavê, se tu provar um, não vai se arrepender. Opa! Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Tranquilão? Tudo ótimo. Aí, irmãozinho, onde é que tá o churrasquinho aí? Pra ser sincero, quem manda aqui é o cliente, só comigo é só qualidade e variedade, cara. Pode ficar à vontade aí, meu amigo. Qual já tá bom aí, de repente, pra o amigo levar agora? Pois então, meu camarada. Tá tudo aqui prontinho. Ó, tem a beligela aqui no espetim, como você pode ver. Gustoso pra caramba. O morango assado também, que é o que mais sai também, que a galera se amarra. E também tem a cenourinha também. Ó, deliciosa também, da melhor qualidade. E tem o mito também. Mito? É, que é tudo misturado, tudo junto. Bota no pratinho. Sensacional, que a galera também desbanca pra caramba. Caraca, agora eu fiquei na dúvida aqui, de repente, levar essa beligela, mas sei lá, tá boa mesmo? Tá na dúvida da beligela, cara. Então dá uma provadinha e vê o que você acha. Pode provar aqui, você tem compromisso? Com certeza, pô. Você tem compromisso aqui, quem manda é o cliente, como eu disse. Hum, pô, tá boa mesmo. Tá gostoso, tá gostoso? Gostinho diferente, né? Sabe por quê? Diretamente da terra virgem, cara. Ah, então aí, tem um saborzinho diferente. Poxa, aquele salzinho, ó. E sal marítimo, ó. Muito bom. E o limãozinho também. Então é isso que deu um saborzinho diferente. Dois dígitos, meu irmão. Na verdade foram seis, mas não muda em nada não. O que importa é o paladar. Entendi. Olha só, vou fazer o seguinte, só não leva ela agora. Por que não? Essa cenourinha aí. A cenourinha, é o cheiro, é o cheiro. Sabe que cheiro é esse? Cheirinho de adubo. Ah, então é isso. A cenourinha é 100% orgânico. Ah, é? Só três merrel, pô. Três quantos, é? Três merrel. Mas, ó. Fala aí. Promoção assim. Vamos, gostei de você, macaraga, cara. Você olha a primeira vista. Gostei de você também. Simpatia? Vou te dar uma promoçãozinha. Vou deixar enroladinho, sabe aonde? Na folhinha de alface, fica crocante. Que isso, alface é vida, amigo. Você é, abençoado. Mas aquele alfacezinho americano, crocante? Exatamente, exatamente. Já provou antes? Pô, já, mas a boca tá enchendo d'água. Vocês estão na dúvida, né? Porque, pô, vou te falar, o moranguinho também tá... Moranguinho, abençoado. O morango é de melhor qualidade, pô. Pode confiar, cara. É melhor qualidade. Quer provar também o moranguinho, não dá? Se bem que olhando aqui agora, só não provaria porque tá meio vermelho. Parece que tá meio mal passado, né? Assim que é bom, assim que é bom, pingando água ainda. Ah, é? Pô, só dois reais, meu espetinho. O melhor de tudo, ainda molho na farofa com jangeli e castanha. Pô! Aquele paladar que é uma delícia, meu cumpadre. Agora tu me levou. Vai levar, vai levar. Vai levar, quero dois, quero dois. Leva logo três, por exemplo. Não, não, só dois só pra mim mesmo, pra minha esposa só. Ah, não, não, então beleza, pode ser. Demorou. Aí, não quer aproveitar e levar a promoção na sobremesa, pô? Mais um real, leva, pô. Mas qual é a sobremesa? Salada de carne. Vou querer. Vai querer mesmo? Vou querer, já vai. Ah, valeu, meu amigo. Vai sentar ali que eu já vou levar pra viagem. Bota aí, garoto. Tem saquinho orgânico? Não pode faltar. Não tô no meu olhar, não. Qual é? Não, acho que não é. Ah, agora você vai ter que levar, porque não tem nenhum hotel aqui, não. Eita. Vou ver, hein, no filme, aqui. Olha. O cheiro, o cheiro. Baixa mais, baixa mais. Vou botar quente pra caralho. Tá mais, só para. Vai, dois, três, e... É o que sai mais também que a galera e meu ânimo. Valeu. Primeiramente, comédia. Galera, a gente vai estar onde, Isaú? No Tijuca Tênis Clube. Dia 31 de março. Eita, então você quiser comprar logo o teu ingresso, vai lá na bilheteria do Tijuca Tênis Clube, lá na secretaria. Já garante o teu ingresso e vai lá ver a gente. As informações estão passando aqui embaixo. O horário e tudo mais, tudo certinho. Beleza? A gente vai contar com a participação de quem, Maracujá? Do Miguel Marcos. Isso, é da Rádio Tupi. Rapaz, vai lá e não perde. Vem, 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 vem. Valeu.